Olá, Irwan! Como estão vocês? Tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre as nossas aulas desta semana. Então, eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre as nossas aulas desta semana, de ontem e de hoje, de ontem e de hoje. Nós trabalhamos nos livros nas páginas 30 e 31. A gente fez exercícios lá do nosso livro nas páginas 30 e 31, ok? We are going to listen to a story and read it. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler e ouvir uma... Opa! Ler e ouvir uma história. The name of the story is Timmy and Benny. E para cada parte da história, a gente vai fazer uma atividade. Yeah? So, we are going to start listening. A gente vai começar ouvindo a história. Track 22, Timmy and Benny. Episode 1, Part 1. It's moving day. Timmy and his family are moving to a new house. Timmy is sad. He misses his friends. He feels lonely. Mom and dad have a surprise for Timmy. What can it be? It's a puppy. Timmy loves his new friend. He names him Benny. It's moving day. It's a day of change. Timmy and his family. O Timmy e a família dele estão indo para uma casa nova, to a new house. Timmy is sad. Ele está triste. He misses his friends. Está com saudade dos amigos. He feels lonely. Ele se sente sozinho. Mom and dad have a surprise for Timmy. A mom e o dad têm uma surpresa para ele lá dentro daquela box. It's a puppy. É um filhotinho de cachorro. Timmy loves his new friend. Timmy ama o seu amigo novo. He names him Benny. E dá para ele o nome de Benny. Yeah? Now, we are going to look at our story and complete the names. A gente vai olhar a nossa história, vai ler e vai completar os nomes, porque está faltando letrinha. Então, a gente tem quatro personagens na história, né? Timmy, mom, dad and Benny. Como que a gente escreve cada um desses nomezinhos? A gente vai olhar no texto para poder completar. Então, agora, pausa o vídeo. Completa aí as suas palavrinhas. Because now I'm going to show you the correction. Eu vou mostrar para vocês agora a correção de como fica escrito os nomezinhos lá do nosso texto. Ok? Timmy, mom, dad and Benny. Tá tudo faltando letrinha. Timmy, a gente vai completar com o T e o M. Mom, O, M. Dad, D, D. And Benny, B, N. Tocinho, tudo certo aí? After the first part of the story, we are going to listen to the second part. Então, agora a gente vai ouvir a segunda parte da história para saber como está sendo o dia a dia do Timmy e do Benny. Can we start? Track 23. Timmy and Benny. Episode 1, Part 2. Timmy takes good care of Benny. He feeds Benny and gives him water. Benny needs exercise. Timmy takes him to the park. Timmy and Benny run and play. Benny loves to fetch the ball. Uh-oh. Where's Benny? Timmy looks all over. He can't find Benny anywhere. Timmy takes good care of Benny. O Timmy tá cuidando muito bem do Benny. He feeds Benny. Ele dá comida. And water. E água. Benny needs exercise. Timmy takes him to the park. O Benny precisa se exercitar. Então, o Timmy leva ele para o parque para passear. Timmy and Benny run and play. Eles correm e brincam. Benny loves to fetch the ball. Benny ama ir buscar a bolinha. Oh, no! Where's Benny? Onde o Benny foi parar? O Timmy procurou e procurou e não encontrou ele em lugar nenhum. O que será que vai acontecer nessa história? A gente vai precisar continuar lendo nas próximas aulas para descobrir. But before that, mas antes disso, we are going to look and circle yes or no. A gente vai ver e circular as nossas respostas. Sim ou não. Benny needs water. Number one. Benny needs water. Yes or no. O Benny precisa de água. Number two. Benny needs food. Benny needs food. O Benny precisa de comida. Yes or no. Number three. Benny needs a book. Benny needs a book. Ele precisa de um book, de um livro. And number four. Benny needs exercise. 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 Exercício. Benny precisa se exercitar. Yes or no. Pause o vídeo. Que a gente vai fazer a correção. Ok? Benny needs water. Yes. Benny needs food. Yes. Benny needs a book. No. No. Nunca vi cachorro leitor. Benny needs exercise. Yes. Ele precisa se exercitar. Então, a gente tem três respostas com yes e uma resposta com no. Yeah? Ah, e a Tietchan está na frente. Desculpa. Sorry. Eu estava na frente e não percebi. Então, eu vou compartilhar a tela de novo para vocês verem. Number one. Benny needs water. Yes. Number two. Benny needs food. Yes. Number three. Benny needs a book. No. And number four. Benny needs exercise. No. Okay, year one. Espero que vocês estejam bem. Esteja tudo certo por aí. And I will see you in the next class. Bye, everybody.